Olá pessoal, tudo bem? Olha nosso vídeo de vídeo aula de hoje. Essa saia, ela não é nem curta, tá no joelho, praticamente dois dedos acima do joelho, mas eu gostei muito do detalhe, ó, é só repetição, eu ensino você a fazer essa parte e também ensino você a fazer a parte da cintura, tá vendo, ó, que ela é acenturada, bem acenturadinha e o mesmo modelo que você vai fazer na saia por baixo, você vai fazer esse aqui também, ok? Não esqueça de dar um joinha, não esqueça de comentar, tá bom? Se você gostou ou não e o mais importante, divulgue isso no seu grupo, divulgue o grupo que você participa para que mais pessoas venham estar aprendendo a arte de crochetar, tá bom? Vamos lá então aprender mais esse vídeo aula? Olá pessoal, tudo bem? Sou a Keio da Arte Kiliquina, muito prazer conhecê-la, viu? Eu não te conheço, mas agora eu tô te conhecendo, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Arte Kiliquina, se você gostar, por favor, deixe um joinha e se você gostar mais ainda, compartilhe no seu grupo, compartilhe na sua página, tá bom? E compartilhe bênçãos, compartilhe a Arte Kiliquina, coloque na sua página as coisas boas, não coloque coisas ruins, não na sua página do Face, no grupo, não, compartilhe coisas boas que ensine as outras pessoas a fazerem igual a você, tá bom? Bem, o que você vai precisar agora, de imediato, agora já, é fita médica, porque somos estilistas do crochê, somos estilistas do crochê e por isso usamos fita médica, muitas acham que não, mas eu uso e ensino você a usar também, tá bom? Bem, eu sou aqui com a Karina, minha manequim, né? E estou exatamente na cintura dela, vou erguer aqui a saia blusa dela, ó, estou aqui na cintura, você tá vendo que essa saia é bem acenturada? Aqui tem uma faixa, depois vai assim, aqui é o umbigo dela, tá vendo aqui, ó? A próxima, nossa próxima saia, ela vai ser dessa forma, acenturada, com uma faixa, depois ela desce no comprimento. Então, você vai precisar a medida da cintura da sua cliente, tá bom? Você vai pegar exatamente no umbigo a medida da cintura da sua cliente. Aqui, deu um manequim tamanho 83. Nós iremos, guarda esse número, se você for fazer tamanho M, se você for fazer tamanho G, é outra numeração, né? Então, guarde esse número, 83 centímetros e vamos começar, então, a executar o gráfico. Não é fácil, não. Desculpa, não é difícil. Não é, deixa eu ver que é simples a saia. Ah, e nós não iremos fazer voltas, não. Iremos fazer uma faixa. Vamos lá, então? Bem, pessoal, esse é o gráfico que nós vamos estar utilizando, vai estar lá na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha, sempre tem algo interessante que eu coloco lá, tá bom? Vou estar usando o Anne. A cor dessa Anne é 8799 e a agulha é 175 de crochê, ok? Lembrando sempre daqueles medidas da cintura, você não pode esquecer. Nós vamos usar o gráfico, mas eu vou usar apenas este, dessa aqui, tá? Porque quando for na parte da saia, eu vou usar tudo isso daqui. Mas a parte que eu vou usar agora da cintura, eu vou usar esse começo aqui. E esse final aqui. Isso aqui você esquece, ó. Daqui pra cá você esquece. É só isso daqui repetido duas vezes. Então, eu vou usar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, eu vou usar 20 correntinhas. Como eu quero dobrar, porque eu vou usar ali duas vezes, então, eu vou fazer 40 correntinhas. Vou fazer as 40 aqui e já volto, ok? Fiz aqui as 40 correntinhas. Vamos ver quanto que dá de largura. Tá dando... Dezessete... Dezessete, deixa eu ver... Dezesseis centímetros de largura. Essa vai ser a nossa faixa, tá bom? Vamos começar. Eu começo aqui com três correntinhas. Segura essa daqui, onde você parou. Por quê? Porque daqui... Você vai fazer o ponto, vai focar ele aqui. Então, aqui você sobe três correntinhas. Mais uma pra você virar. Dá a laçada. E no mesmo ponto aqui, onde eu tava com o dedo, você vai colocar dois pontos altos. Uma. Duas. No mesmo local. Agora, você faz três correntinhas. Ó. Vamos prestar bem atenção, porque essa carreira a gente vai repetir várias vezes. Mas ela muda, tá? Vou fazer três correntinhas. Vou pular três de base. Uma, duas, três. Venho aqui... E coloco um ponto baixíssimo. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro, dou laçada. Pulo cinco de base. Um, dois. Se resolve. Tô mudando. Nosso ateliê vai ficar bem melhor, tá? Ó. Um, dois. Isso, melhorou. Um, dois, três, quatro, cinco. Nos seis, você vem aqui e coloca um ponto alto. Dá a laçada e coloca mais três pontos altos aqui nessa mesma correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos naquela mesma correntinha, ok? Agora, eu vou fazer duas correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto alto. No próximo, eu venho e faço um ponto alto. Faço mais duas correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto alto. No próximo, no próximo, eu faço quatro pontos altos no mesmo local. Um. Dois. Três. Quatro. Na sexta, eu venho e faço quatro correntinhas aqui. Na sexta. Um, dois, três, quatro. No mesmo local. Eu vou repetir tudo isso daqui, ó. Que eu fiz desse lado, agora eu repito desse lado. Então, são quatro correntinhas, quatro pontos altos na mesma correntinha. Vou fazer duas correntinhas de intervalo. Eu vou dar a laçada, pulo uma correntinha de base, na outra eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de intervalo, dou a laçada, pulo uma correntinha de base, na próxima eu venho e faço quatro pontos altos. Ok? Agora, eu venho e faço o quê? O quê? Eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, pulo cinco correntinhas de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada. Eu acho que eu fiz correntinha demais, né, gente? Vocês perceberam? Vai sobrar. Pulo uma, duas, três. Na quarta, eu venho e faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo local. Faço uma correntinha de intervalo, dou a laçada e no mesmo local eu venho e faço e coloco um ponto alto. Meninas e meninos, eu errei, tá? Vocês perceberam, né? Na verdade, não vai nos dar 16 centímetros e sim... 13 centímetros. Essas correntinhas aqui que nós fizemos a mais, me desculpe, por favor. Foram... Uma, duas, três, quatro correntinhas. Depois, não faz nada agora. Depois, nós vamos esconder ela aqui, ó. Quando a gente fazer os pontos baixíssimos aqui. Tá bom? Mas, desculpa, eu segui aqui o gráfico. Por isso que eu falo, às vezes a gente segue o gráfico e nem sempre fica igual. Sempre dá uma erradinha. E não é por nosso querer, né? Bem, vamos agora aqui, subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho. Faço mais uma correntinha de intervalo. Dou a laçada. E aqui dentro, nesse espaço de uma correntinha, eu coloco dois pontos altos. Agora, lembra que aqui da outra vez, na outra carreira anterior, nós fizemos quatro correntinhas? Quatro não, três correntinhas aqui. Agora, eu vou fazer cinco. Aonde eu fiz três, eu vou fazer cinco. Aonde eu fiz cinco, eu vou fazer três. Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no espaço. Opa, não. Pulo esse espaço aqui. No próximo, que é aquelas cinco correntinhas, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Ô, senhor da graça! Fiz o ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Dou a laçada. Nesses quatro pontos altos aqui, eu venho e faço quatro pontos altos juntos. Um. Opa. Dois. Três. Quatro. E puxo tudo. Quatro pontos altos juntos. Agora, eu subo três correntinhas. Dou a laçada. Aqui é onde eu fiz um ponto alto só, aqui, ó. Eu venho e faço um ponto alto em cima dele. Coloco duas correntinhas. Dou a laçada. No mesmo local, eu coloco outro ponto alto. Faço três correntinhas. Dou a laçada. E aqui é onde tem esses quatro pontos altos juntos. Eu venho e faço quatro pontos altos. Quer dizer, eu venho e faço quatro pontos altos juntos. Gente, desculpa. Desculpa mesmo. Ok? Feito isso, o que que eu faço? Agora, faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho e dou a laçada, quer dizer... Gente! Vou ter que parar. Tô preocupada aqui com uma coisa e eu tô errando. Venho aqui nesses quatro pontos altos aqui. Vou fazer quatro pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. pontos altos juntos juntos. Agora, eu faço o que eu fiz aqui, ó. Igual aqui. Três correntinhas de intervalo. Dou a laçada. No ponto alto, eu coloco um ponto alto. Faço duas correntinhas. Dou a laçada. No mesmo local, eu coloco outro ponto alto. Faço três correntinhas. Dou a laçada. Aqui nesses quatro pontos altos, eu faço quatro pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E finalizo. Agora, aqui eu faço três correntinhas. Lembra que é onde tem cinco correntinhas, eu faço três? Desço aqui, ó. Nessas cinco e faço um ponto baixíssimo. Subo cinco correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dou a laçada. Aqui nesse espaço de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Faço uma correntinha. Dou a laçada. Aonde você fez essas três correntinhas que equivalem a um ponto alto, na terceira correntinha, você vem e faz um ponto alto. Tá dessa forma aqui. E agora, Keila, o que você faz? Você vai fazer uma repetição. Isso mesmo. Você vai repetir a primeira carreira aqui, agora. Como? Vou explicar pra vocês. Preste bem atenção, que depois vai ser só isso. Só repetindo o primeiro pelo segundo e vai repetindo. Agora, você sobe três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vira o trabalho, faz mais uma correntinha de intervalo. Dá a laçada. Aqui dentro do espaço, você coloca dois pontos altos. Isso aqui você já pegou, né? Que isso aqui vai ser uma repetição só. Ó, aonde você fez três correntinhas, cinco correntinhas, você faz três. Um, dois, três. Então, sempre aonde você fez as cinco correntinhas, você faz três na anterior, na próxima, né? Nessa que você tá fazendo agora. E aqui, você coloca um ponto baixíssimo. Aí, você faz cinco correntinhas. Dá a laçada. Agora, é o pulo do gato. Você vai dar a laçada. Aonde você fez... Lembra que você fez um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto? No primeiro ponto alto aqui, ó, você vai colocar quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Você vai fazer uma correntinha. Vai dar a laçada. E aqui no espaço, aí você vem e coloca um ponto alto. Agora, você vai fazer o quê? Uma correntinha de intervalo. Vai dar a laçada. E aqui, nesse outro ponto alto da carreira anterior, você vai fazer quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Aqui na carreira anterior, nós fizemos duas correntinhas. Por quê? Porque fizemos tudo junto, os pontos altos. Não precisávamos de um espaço. Agora, não. Agora, você vai dar a laçada, vai vir no próximo ponto alto que tem aqui e vai colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vai fazer uma correntinha, vai dar a laçada. Aqui dentro, você coloca um ponto alto. Faz uma correntinha, dá a laçada, vem aqui e coloca quatro pontos altos em cima deste ponto alto aqui. Agora, você vai fazer o quê? Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Porque fizemos três aqui, correto? Venho aqui nessas cinco e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, dou a laçada. Aqui dentro dessa uma correntinha, eu venho e faço dois pontos altos. Ok? Faço uma correntinha, dou a laçada. Na terceira correntinha aqui, eu venho e faço... Foi terceira? Deixa eu ver. Um, dois, três. Aqui. Eu venho e faço um ponto alto. O que que é isso aqui que você fez? Você repetiu a primeira carreira aqui. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem a segunda carreira, que é essa daqui, ó. Depois, você só vai repetir. Sequência. Primeira, repete. Segunda, você repete. Só vai ser uma sequência de repetição. Um, dois, três correntinhas. Mais uma pra virar. Aí, eu pego nesse espaço aqui, ó, que tenho. Dou a laçada e coloco dois pontos altos aqui. Fiz aqui três correntinhas. Agora, eu faço cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesses cinco correntinhas, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço mais três correntinhas. Dou a laçada. Nesses quatro pontos altos aqui, eu faço quatro pontos altos juntos. Igual a carreira, essa daqui, ó, que nós fizemos. Faço um, dois, três. Opa, aqui eu fiz junto, você viu? Vamos manchar. Laçada, venho aqui e faço um e aguardo. Dois, três, quatro e finalizo. Ok? Feito isso, eu venho e faço o quê? Faço três correntinhas. Dou a laçada. Nesse ponto alto aqui do meio, eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Dou a laçada e um ponto alto no mesmo local. Estamos repetindo essa carreira. Agora, eu faço três correntinhas e quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro. Sempre, quando for junto, entre um lote e o outro, eu faço duas correntinhas. Ok? Agora, eu repito isso deste lado. E vamos fazer isso até dar 83 centímetros. Só que, eu medi na minha cintura, deu 86. Vou deixar essa saia pra mim, tá? Só que você não vai fazer 86. Você vai fazer e vai medindo. Vai fazendo e vai medindo. Nós fizemos já, deixa eu ver quantos centímetros, quatro. Eu preciso, na verdade, você, pra medir na sua cliente, mas eu preciso de 86. Só que, quando chegar aqui, ó, na 84, você para. Tem que deixar dois centímetros sem fazer. Ok? Vamos, então? Bem, pessoal, eu já fiz a faixa. Deu os centímetros que eu desejei, igual eu expliquei pra vocês. E eu tô aqui na última carreira. Lembra que iniciamos aqui, ó, com correntinhas? Ok? Vamos, não podemos terminar dessa forma. Dessa forma, temos que terminar com correntinha. Então, o que que eu faço? Ó, eu venho aqui. Deixa eu virar. Parei aqui, correto? Com um ponto alto. Então, agora, eu faço uma correntinha. Vira o trabalho. Virei aqui nesse primeiro espaço aqui, ó, que nós fizemos, que é uma correntinha. Eu venho e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, o que que eu faço aqui? Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz as cinco correntinhas, venho aqui, ó. Aqui não é ponto alto junto. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço o quê? Eu não faço correntinha agora. Eu venho e faço tudo ponto baixíssimo. Tudo, aqui em tudo, ó. Porque aqui já tá reto, tá? Então, aqui eu não preciso colocar cinco correntinhas. Eu só caminho fazendo os pontos baixíssimos. O único pedaço que não tá reto aqui, que não dá reto, é só esse pedaço aqui, ó. Que tem esse espaço aqui, que cai. Então, aqui tudo, eu vou fazer tudo ponto baixíssimo, ó. Tô caminhando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço um ponto baixíssimo, o primeiro ponto alto. No próximo, faço um ponto baixíssimo, até chegar aqui no último ponto alto. Pronto. Agora, ficou reto, igual tá este aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora desse lado, você vai fazer desse lado também. Como que é, Keila? Duas correntinhas, vira o trabalho, dá a laçada e vai fazer ponto alto. Ponto alto em cima de cada ponto baixo aqui. Ponto alto que tiver na base aqui. Opa! Sem aumentar e sem tirar. Peraí que eu não peguei. Laço e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ô, senhor! Não é ponto alto junto, tá? É só ponto alto em cima de ponto alto. Ó, aqui não é cinco correntinhas, então, aqui é cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Laçada. O que você vai fazer deste lado, você vai fazer também desse lado aqui, tá? São duas carreiras de ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou terminar essa carreira. Vou terminar essa, depois a gente já começa o comprimento da saia, ok? Bem, lembra, pessoal, pra começar esse outro lado aqui, fazer a carreira de pontos altos, ó. Deste lado, eu já terminei. São duas carreiras de pontos altos. Deste lado aqui, opa, vai ter um diferencial, porque deste lado a gente vai fazer a cava. Isso! E vai ser agora, vai ser agora não, vai ser na outra correntinha, na segunda carreira de pontos altos. Então, ó, lembra desses três pontinhos que ficou a mais? Quando eu iniciei, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui. Quando eu fazer os pontos altos, eu vou esconder ele, tá? Então, ó, deixa eu emendar aqui a agulha. Neste último ponto alto aqui. Já emendei. Ah, isso daqui tá deitado, ó. Por quê? Vou subir três correntinhas. O que equivale a um ponto alto. Daqui também eu já vou esconder. Dou a laçada. E aqui, ó, tem outro ponto alto. Segundo. Já tô escondendo. Dou a laçada. Aqui nesse espaço aqui, ó, são cinco correntinhas. Então, vamos lá. Já tô escondendo o fio. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Já escondi, tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda de ponto alto. Na próxima, eu volto porque tem a cala, ok? Não, não, não. Minta, meninas. E agora que tem a cava? É agora. Por quê? Porque eu vou colocar aqui o botão. Então, agora, eu fiz aqui sete pontos altos. Eu vou fazer o primeiro, a primeira cava aqui, porque eu quero três botões. Então, vai ser um botão aqui, um botão no meio e um botão aqui no início, no final. Então, aqui eu faço o quê? Três correntinhas. Dou a laçada, pulo aqui esse espaço, que não era pra ser cinco correntinhas aqui. Então, eu vou colocar apenas três, ou apenas duas. Porque eu vou pular essas três correntinhas que eu fiz. Duas, dou a laçada, que eu coloco um ponto alto só. Ó. E ficou esse espaço aqui, ó. Onde vai ser minha cava. Dou a laçada, aqui eu venho e coloco um ponto alto. Dou a laçada novamente, outro ponto alto. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, pulo tudo isso aqui. E aqui, eu venho e coloco pontos altos, que dá um total de quatro. Um, dois, é cinco. Três, quatro, cinco. Ó, já ficou com duas cava aqui. Dou a laçada, aqui eu coloco um ponto alto. Dou a laçada, eu venho e coloco um ponto alto. Aqui, um ponto alto em cima desse ponto. No próximo, um ponto alto. Agora, aqui, ó, eu venho e faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo aqui. Um, dois. Pulo três. Eu coloco só mais dois pontos altos aqui. Um. Dois. Laço. Aqui, eu venho e coloco um ponto alto. Aqui, eu venho e coloco três pontos altos. E coloco um ponto alto aqui no final. Ficando assim. Agora, sim, quando eu voltar, eu vou fazer tudo ponto alto. E aonde tem esse intervalo que nós fizemos três correntinhas, eu coloco ponto alto também. Tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal, terminamos. Fiz aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Quando você for colocar o forro da sua saia, você não coloque, coloque somente até aqui, ó. Até aqui. Quando você for colocar o forro, deixe esse buraco aqui. Por quê? Você vai colocar o botão aqui. Correto? São três botões. Quando você for fechar a saia, vai fechar aqui em cima, ó. Exatamente aqui. Deixa eu ver se eu fiquei do lado certo, do lado avesso. Isso. Aqui, ó. Veja sempre o lado avesso e o lado correto, tá? Então, o botão vai ficar aqui. Você vai colocar um botão na primeira carreira de ponto alto e ele vai fechar dessa forma. Ok? Agora, nós vamos partir para o comprimento da saia. Bem, nós iremos... Se era a parte de baixo da saia, a partir... Deixa eu ver aqui. Você vai colocar aqui. O botão vai ficar aqui. Correto? Você tem que ver tudo isso, tá? Então, essa parte não vai ter. Vai ser a partir daqui, ó. Porque essa parte vai ficar aqui em cima. Se você colocar, começar do canto aqui, ó. Vai ficar estranho. Muito estranho. Então, essa parte aqui você ignora. Tá bom? Então, vai ser... Porque essa parte vai ficar assim, ó. Vai ficar aberta. Vai ficar, na verdade... Deixa eu me aproximar. Na verdade, vai ficar... Essas duas primeiras carreiras sem fazer. Com ponto baixíssimo aqui. Tá vendo? Dá pra perceber? Nessa outra aqui. Porque vai ficar assim, ó. Aberto assim. Depois, você fecha. E fecha o botão. Ok? Então, aqui. Na primeira carreira... Aqui, ó. Tá vendo? No pezinho da primeira... Da última carreira que você fez. Você vem aqui e faz... Penetra a agulha. Vem aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Na última... Uma, duas... Você vem aqui no ponto alto, no último. Penetra também. Preste bem atenção, ok? São esses detalhezinhos que definem o seu trabalho. Agora, você vê que isso ninguém ensina, né? Você tem que aprender sozinha. E eu tô ensinando pra vocês. E une. Aqui. Uniu. Você vai subir aqui, três correntinhas. Uma. Duas. Três. Opa, aqui não deu. Já tô emendando aqui, ó. Escondendo esse fio. Três correntinhas. Subi três correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha de intervalo. Vou dar a laçada. No mesmo local aqui, ó. Eu venho e coloco dois pontos altos. Um. Laço. Dois. Correto? Agora, eu venho e faço três correntinhas. Dois espaços aqui, considerável. Pulo este aqui, ó. Um ponto alto aqui. Que equivale a três correntinhas, correto? Então, eu venho aqui no cantinho. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo cinco correntinhas. Tem alguma coisa em comum com isso que você acabou de fazer aqui? Tem, né? Dou a laçada. Pulo esses três. Pulo este aqui. Aqui são três. Aqui são cinco. Então, aqui na emendinha, eu venho e coloco três. Três, não. Quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Dou a laçada. Aqui dentro mesmo, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Dou a laçada. No outro nervinho aqui, eu venho e coloco quanto? Quatro pontos altos. Faço cinco correntinhas. Pulo aqui, ó. Você tem que fazer mais ou menos que aqui dê que você pular cinco correntinhas. Vou aqui no meio, faço um ponto baixíssimo. Faço mais três correntinhas. Onde você faz cinco, você faz três. Onde você faz três, você faz cinco. Lembra, tá? Faço três correntinhas. Venho. Dou a laçada. Pulo três aqui. E na próxima, eu faço dois pontos altos. É isso que vai mudar dessa daqui e essa daqui. Preste bem atenção que agora muda. Dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Dou a laçada. No mesmo local, eu venho e faço dois pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas. Pulo esse ponto alto aqui, que equivale a três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo, bem no nervinho. Agora, eu faço cinco correntinhas. Dou a laçada. Caiu. Pulo aqui, ó. Cinco correntinhas, mais ou menos. Vou colocar no nervinho aqui. Cadê você? Aqui. E faço quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Dou a laçada. Aqui no espaço aqui, eu venho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Aqui no espaço, no próximo nervinho, eu venho e faço quatro pontos altos. Ó. É essa aqui a sua sequência. Não conseguiu, volta um pouquinho. Tá? Mas é essa aqui a nossa sequência. Tá bom? Então, você vai fazer isso em toda a sua volta. Quando chegar aqui, tem que dar... Eu venho terminando com vocês. Tá bom? Quer que eu faça mais uma vez? Sim? Então, vamos lá. Depois aqui desses quatro pontos altos, eu venho e faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito, então, as cinco correntinhas. Ó, fiz as cinco correntinhas. Eu pulo esse espaço aqui, que tem que dar umas cinco correntinhas. Você imagina, nas cinco correntinhas aqui. No nervinho, você vem e faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Dá a laçada. Pula aqui, ó. Imagina, três correntinhas aqui. No nervinho... Você vem e faz dois pontos altos. Você faz duas correntinhas, dá a laçada. Pula esses... Pula não, né? No mesmo lugar, você faz mais dois pontos altos. Aí, você faz três correntinhas. Pula essa parte aqui, no nervinho. No espaço aqui mesmo, ó. Você faz um ponto baixíssimo. Sobe cinco correntinhas. Dá a laçada. Pula mais ou menos cinco aqui. No nervinho, você vem e coloca quatro pontos altos. Faz duas correntinhas, laçada. Aqui, você coloca um ponto alto. Duas correntinhas, laçada. No outro nervinho, você vem e coloca quatro pontos altos. Fiz mais um motivo, ok? Lembrando sempre que esse gráfico vai estar na descrição do vídeo. E você vai poder acompanhar por lá, tá? Então, eu vou fazer toda a volta e já volto com vocês. Bem, eu dei já toda a volta, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado, porque foi o que eu percebi aqui, tá, pessoal? Ele ficou muito justo, eu achei. Então, você tem que ver realmente como vai ficar a cintura da sua cliente. Se o quadril dela for muito largo, aqui, ó... Se o quadril da sua cliente for muito largo, essa quantidade aqui, ó, não vai passar. Ó, você tem que ver a largura aqui, ó. Não vai passar. Então, o que que você faz? Essa saia não dá. Essa saia é mais reta, pra quem não tem quadril muito largo, tá bom? Olha a dica, hein? Tô aqui no último motivo. Daqui, eu faço cinco correntinhas. Venho aqui no espaço aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Dou a laçada. Aqui, onde nós começamos, eu vou terminar. Vou colocar bem aqui, gente, dois pontos altos. Duas correntinhas e uma aqui com ponto baixíssimo. Terminei a carreira toda, ok? E agora, o que que eu faço? Agora, na verdade, eu tenho que começar sempre aqui do meio. Sempre do ponto V aqui, ó. Porque se eu começar de um outro lado, ele vai ficar feio. Então, o que que você vai fazer agora? Você vai voltar com ponto baixíssimo. Só aqui, tá? Quando chegar nessa parte aqui. Você vai virar o trabalho. Vai fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. Vira o trabalho pra você de novo. Entra aqui dentro aqui, do espaço. E faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Dá a laçada e faz dois pontos... Outro ponto alto aqui dentro. Faz mais duas correntinhas. Dá a laçada e aqui você coloca outro ponto alto. Isso aqui que eu vou fazer agora vai ser uma sequência. Depois que você fizer essa carreira que eu vou fazer pra vocês agora, você vai repetir a primeira. Igualzinho você fez aqui. A única coisa que quando vocês fizeram aqui, ó, não tinha esse ponto V aqui do meio, que agora tem. Mas vai ser uma carreira sim, uma carreira não, tudo repetindo, tá? Tudo fazendo repetição. Não tem nada igual não, tá? Tudo repetição. Então, vamos lá. Fiz aqui o ponto V. Agora, nessa carreira, aonde eu fiz três correntinhas, eu faço cinco, lembra? Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas, dou a laçada aqui, ó, aonde tem esses quatro pontos altos aqui, eu faço quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro. Faço três correntinhas, dou a laçada aqui no meio, ó, eu venho e coloco um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto nesse ponto alto do meio. Faço três correntinhas, dou a laçada e aqui eu coloco quatro pontos altos juntos. Ok? Aonde você fez cinco, você vai fazer três. Um, dois, três. Coloca aqui um ponto baixíssimo. Agora, você faz cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá a laçada e aqui, aonde você tem o ponto V, você vai fazer o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. É essa aqui a nossa sequência até o comprimento que você desejar, ok? Vamos lá? Bem, pessoal, eu fiz no comprimento que eu desejei, como falei pra vocês, o mesmo a trama repetindo várias vezes até o comprimento. Se você quisesse fazê-la longa, você ia manter até o comprimento com a sua cliente ou o que você vai desejar, tá bom? No final, eu finalizei com essa parte, ó. Os quatro pontos altos juntos, três correntinhas. Errei esse ponto, tá vendo? Que esse ponto é esse aqui, eu vou ter que desmanchar. Ó, três pontos altos juntos, três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas no mesmo ponto alto, outro ponto alto. Três correntinhas e três pontos altos juntos. Então, esse é o meu final, tá bom? E o que que eu fiz aqui atrás? Como eu disse pra vocês, daqueles pontos altos. Ó, deixa eu desabotuar. Coloquei aqui os três botões. Tá passando aqui, peraí. Aqui. Coloquei os três botões. Gente, eu coloquei torto mesmo, hein? Uau! Tem que colocar de novo. Coloquei os três botões, mas aí você coloca, tá? Não faz igual eu não. Tá vendo aqui? Coloca na direção da sua pala, tá? Não coloca assim, torto igual eu fiz não, por favor. Ai, senhor, tô demais. Aí você vem e coloca aqui, ó, aonde você fez as cavas. E tá pronto. Gente, que coisa grosseira. Olha que eu fiz aqui, que espaço horrível. Tá. Vocês fazem a dimensão certinha, não faz igual eu que eu fiz aqui não, tá? Torto. E tá pronta a nossa saia. Eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Vamos fazer, então? Vamos? Isso. Então, bora fazer mais uma saia de crochê. Bem, pessoal. Essa é a finalização da saia. Espero que vocês tenham gostado dessa mais videoaula. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. E, como eu digo sempre, compartilhe bênçãos. Compartilhe arte. Clique, né? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.